Uma família do bairro São Gabriel está à procura de um idoso de 60 anos. Há mais de 20 dias, o seu Malvino está desaparecido. Desesperada, a família pede ajuda para localizá-lo. Malvino Marques, de 60 anos, está desaparecido desde o dia 12 de abril, quando saiu de casa e não voltou mais. Seu Ivan conta que o cunhado sofre de problemas psicológicos. Depois do desaparecimento, chegou a ser visto por duas vezes. Mas quando foram atrás para tentar encontrá-lo, não conseguiram. Ferro Velho, Jabuti, Cachoeirinha, todo esse lugar o pessoal conhece ele e vira ele. Então eu faço um apelo para quem souber o paradeiro dele. Malvino morava com o irmão aqui no bairro São Gabriel há cerca de um mês e meio. Antes disso, ele morava na área rural. De acordo com familiares, ele veio para cá para ser cuidado, pois foi diagnosticado com início de cirrose devido ao excesso de álcool e também de cigarros. Estava iniciando, aí o médico falou assim que era para ele parar de beber, fumar, comer bastante, que ele estava muito magro, né? E não estava tratando dele. Para tentar localizar Malvino, a família já fez buscas, desde hospitais da região ao DML. Três dias que ele tinha sumido, né? Já registrou. Mas até então, nada. Já levamos a fotografia dele para todos os hospitais de Vitória. Nada. O meu irmão que mora em Campo Grande foi lá no DML fazer procuração, deixar uma fotografia dele lá. Até agora não recebemos notícia nenhuma. 21 dias depois do desaparecimento dele, Vera ainda tem esperança de encontrar o irmão com vida e faz um apelo emocionado. Eu estou aqui pedindo, se alguém sabe o paradeiro de Malvino Marques, por favor nos avise, né? Que nós estamos ansiosos para achar ele. E aí E aí